Boa tarde, seus a bem-vindos a uma especial entrevista. Hoje o meu convidado é o doutor Graciano Francisco Domingos, nasceu ao 2 de janeiro de 1962. Iniciou seus estudos primários na capela de Ingombe, Anambua. Frequentou a escola Lopes Sequeira, onde concluiu a oitava classe. Em Luanda, frequentou os cursos pré-universitários na opção Direito e licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. É mestre em Ciências Jurídicas Civis, é mestrado em Governação e Gestão Pública. Foi professor na escola oito, mais conhecida por Aldalar, onde lecionou a disciplina de Ciências Sociais. Foi também chefe do Departamento de Relações Internacionais do Gabinete Jurídico do Ministério da Construção. Chefe do Departamento Jurídico, do Gabinete Jurídico, do Diretor do Governo Provincial de Luanda, que atualmente é escritor político. O meu convidado já está aqui ao meu lado. Boa tarde, senhor Graciano. Muito boa tarde. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Doutor Graciano, estamos aqui com um novo livro do doutor. Gostaria que o doutor falasse um bocadinho da sua nova obra, literária. Quanto a esta minha nova obra, esta obra tem como motivação, fundamentalmente, três factos. O primeiro fato resulta de, em 1872, ter havido uma batalha em Capulco-Arrenda, em que um grupo de sobados conquistaram a independência perante o regime colonial de Luanda. E essa independência teve a duração de 47 anos, isto é, de 1872 a 1919. E as populações do Gómbia Nábalo, que são natural, participaram ativamente nas batalhas para a conquista desta independência. E esta comunidade, constituída por Caculco-Arrenda, Ngombia-Muquiama, Cazuangon, Ngombia-Námba, Cavunga-Capacaça, Cavunga-Cahuí, e uma série de sobados que se estendiam até a atual Calandula, permanecem independentes, como eu referi, por 47 anos, e só perdem a independência em 1919. Sucede que, em 1919, também os povos da minha aldeia participam dessa batalha, em que o herói do livro, o velho camoense, participa desta derradeira batalha, que conduz a derrota destes povos, e ele lança uma premonição, que tem a ver com, um dia, Angola vir a ser independente e soberana. Este é o primeiro fato. O segundo fato tem a ver com o fato de, em 1967, o meu tio-avô, Dom Catabombo, que era o regidor da nossa regidoria, naturalmente, foi assassinado pelo criminalismo português. E ele, antes de partir, passou por nossa casa, e de forma também pelo monitor, ele disse que eles, ele ou eles, iriam morrer, mas nós, daquela idade, que tinha 5 ou 6 anos, é que iríamos mandar. E, de certa forma, a sua premonição também se cumpre. Doutor, desculpa por cortar. Será que esse livro fala muito da história colonial ou nem por isso? Este livro trata, sobretudo, da resistência ao colonialismo e do fato de, apesar do convívio, do não convívio com o colonialismo, os povos de Angola não terem perdido o sentido da independência. Quer dizer que, ser independente foi sempre um objetivo perseguido por todos os angolanos. E o primeiro conto é disso, por exemplo. Doutor, como é que foi para a construção deste livro? Deu muito trabalho? Ou começou logo o ano passado e também terminou o ano passado e este ano está a ser lançado? Bom, este livro de contos, digamos assim, é uma forma de escrita recreativa, posso assim dizer. E resulta um pouco da minha vivência. Eu vivi o colonialismo, conheci um pouco das suas abruras e, com alguma facilidade, posso escrever, de forma aficionada, determinados acontecimentos que tiveram lugar naquela época. Além dessa obra, quantas obras o doutor Neste? Bom, eu até aqui, esta é a minha terceira obra. A primeira foi o poder local em Angola, na Constituição das Leis Ordinárias. Depois, eu citei o velho Calumuso. A seguir, esta que agora vai ser apresentada. No pré-lo, tenho a minha dissertação de mestrado, que é a responsabilidade de seguir por danos ao ambiente. Como escritor, doutor, tem alguma referência no mercado? Bom, eu considerar o escritor seria um pouco agredir o templo sacrosanto desses profissionais. Eu escrevo, mas não me considero escritor. Como referência, naturalmente, Oscar Ribas, o saudoso presidente Neto, como contista, sabe que o presidente Neto publicou A Náusea, que é um conto extraordinário. Temos Antônio Jacinto, vovô Bartolomeu. Não posso aqui deixar de mencionar o Alfredo Troni, no seu livro O Gambo Tour. Temos o Antônio Jacinto Jr. na sua obra O Segredo da Morta. O Pepe Tela, apesar de ter uma vastíssima obra, mas a referência da minha infância é As Aventuras do Mundo. Temos o Andino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. E, portanto, o Manoel Rui Monteiro, Quem me dera a ser onda. Há aqui um conjunto de escritores. Aliás, gostava também de mencionar aqui o Aristide Vanduli, no seu livro Histórias Antigas, que são livros que eu considero bastante importantes para mim, que leio, mas tenho também de outros escritores que não adianta mencionar que a lista é grande. Doutor, visto que a nossa juventude atualmente está muito fraca em termos de leitura, será que esse livro vai para motivar a juventude a ter o hábito à leitura? Bom, se o livro conseguir esse objetivo, já é muito bom. Mas, na verdade, um país constrói-se com livros, com bibliotecas públicas, com casas de teatro, e, sobretudo, com aquilo que eu podia considerar obrigatoriedade em cada nível de ensino. Eu acho que cada estudante devia ser obrigado, mensalmente, ou de dois em dois meses, a ler um livro e fazer o resumo de algum livro de algum autor, para criarmos o hábito de leitura. Porque, se lemos pouco, também falamos mal. E nós, em Angola, com o devido respeito, evidentemente, falamos mal. Falamos mal português, comunicamos mal, porque lemos pouco. E agora, com essa invasão da televisão brasileira, e nós mantemos-nos no acordo ortográfico antigo, as coisas ficam demasiado complicadas. Não sabemos se falamos o português de Angola, ou se falamos o português brasileiro, e tudo é ainda muito mais complicado para os nossos jovens. O doutor já conseguiu atingir os seus objetivos enquanto escritor? Como eu disse, eu escrevo, mas não sou escritor. Não me considero escritor. Como é que o doutor se considera? É alguém que pretende partilhar as suas insônias. O que eu faço é partilhar, quando eu escrevo algo, eu quero partilhar as minhas insônias com aquele que, eventualmente, se mostrar disponível em ler. Mas, considerado escritor, eu gostaria aqui a ser demasiado presunçoso. Quer dizer que, em outras palavras, o doutor está querendo dizer que obras ainda virão? Eu acredito que sim. O meu sonho é um dia poder escrever um romance. Já agora queria saber quais são os gêneros que o doutor mesmo estão a escrever mais. Bom, eu tenho mais essa perspectiva aqui no conto, num primeiro momento, mas, lá mais para frente, vou ver se mergulho um pouco no romantismo, no drama, e, enfim. Doutor, o doutor, além de ser escritor, também é político. Será que a política e o mundo da literatura atrapalha ou ajuda o doutor ainda mais? Eu creio que, a maior parte dos políticos que eu conheço são escritores. Agostinho Neto foi um grande poeta, contista e cronista. Porque, em regra, um político para poder fazer passar sua mensagem tem de escrever. Logo, se não escreve, não consegue comunicar as suas ideias. Logo, o político é sempre um criador de ideias, que projeta ideias para depois se poderem realizar. Logo, há aqui uma, digamos, complementariedade entre a política e o ato de escrever. Doutor, algum dia já pensou abandonar a política? Eu creio que... Eu não sou político profissional, mas eu nasci numa família ligada à política. Os meus avós foram sobas, muitos da minha família foram assassinados no período colonial, de tal modo que o compromisso com a independência, o compromisso com o bem-estar do povo, o compromisso com uma Angola melhor do que aquela que vivemos no tempo colonial é algo que está em mim. E, então, eu não posso, digamos assim, marginalizar-me deste processo. Procuro ter a minha participação, embora, em alguns casos, discreta, mas eu me considero que eu faço parte também da geração de políticos deste país. Não de forma ruidosa, provavelmente, mas... O doutor, se não fosse político, escritor e jurista, é isso aí? Será que o doutor tem mais uma outra escolha em termos profissionais? Olha, eu nasci no campo e creio que podia eventualmente ser um grande agricultor ou alguém ligado à agropecuária. O campo é saudável, não se vive tanto, digamos assim, as questíoculas da vida pública ou da vida na cidade e, no campo, se quer viver muito mais tempo. então, essa podia ser uma opção. Suponemos que agora acontece que o doutor tem que deixar a política. Será que vai haver uma morte da parte do doutor? Não, não. A gente só morre quando perde a esperança. A gente só morre quando perde a esperança. Enquanto vivemos, temos esperança que algo melhor pode vir a acontecer na nossa vida, até porque eu sou cristão, acredito em Deus, e eu acredito que Deus nos reserva coisas boas na minha vida. Se não for aqui, pelo menos lá, lá é sim. Mas prefiro que seja aqui. Doutor, a nossa literatura angolana está a evoluir a cada dia que passa está a decrair. Bom, hoje já existem muitos escritores. A grande preocupação é que é que esses escritores devem ser livros. Ora, a atual situação econômica faz com que as pessoas façam a opção entre comprar um livro e comprar um pão para a criança. E aqui a opção é evidente. Logo, os que escrevem não estão em condição de viver na escrita. e ainda saem que a sociedade consuma mais livros, que os críticos literários sejam também bem remunerados quando fazem o seu trabalho e possamos ter no futuro angolanos que possam viver só da literatura, dos direitos do autor, resultantes da sua criação. Que avaliação o doutor faz com relação às escolas que ainda não implementaram a literatura como uma do seu problema. É um desastre. É um desastre. É um desastre. se, por exemplo, há um livro em que eu estudei que eu acho que devia ser de leitura obrigatória que é do Carlos Hervedosa, roteiro da literatura angolana. É um livro que pelo menos dá uma visão bastante integrada da evolução da literatura angolana até um certo período. Mas, de facto, há necessidade de nas escolas haver iniciação à leitura nas crianças. Desde a literatura infantil angolana e também da literatura infantil universal. Vivemos num mundo global, temos as crianças de aprender a ler a literatura infantil local e a literatura infantil universal. e ao nível das escolas é necessário criar apetência às crianças para a literatura, para a leitura, porque uma criança que lê é uma criança que mais facilmente comunica e é uma criança cujo aproveitamento escolar pode ser potenciado em virtude de ter capacidade de comunicação e de entendimento daquilo que lê. Por isso é que se diz quem lê um livro não é a mesma pessoa. Claro, claro, evidentemente sim. Quando nós lemos um livro nós aprendemos sem ser necessariamente pela via dolorosa. Podemos aprender com o exemplo dos outros sem que tenhamos que levar para cá. Quem não lê certamente vai aprender pela via dolorosa porque terá que sofrer as consequências para dele poder retirar alguma lição. mas quem lê pode retirar lições de vivências de outras pessoas ou de outros personagens numa determinada obra. Com isso, o doutor quer dizer que o governo tem que investir mais na literatura em termos, ou seja, nas escolas. O governo tem que colocar uma disciplina que ajuda todos os estudantes a ser amantes da leitura. Se as crianças não forem educadas nessa perspectiva nós vamos ter o desejo dos intelectuais. é necessário que as crianças devorem livros e, de facto, olhando um pouco para a nossa sociedade ficamos um pouco assustados porque há países em que uma livraria ocupa um edifício de 15 andares. Nós encontramos bibliotecas devidamente apetrechadas, encontramos casas de teatro, nós não temos casas de teatro de referência no país, é pelo teatro, é pela literatura que se nota o nível cultural de um povo. Portanto, neste capítulo nós estamos muito, muito mal. Muito mal. É necessário avançar com alguma rapidez. criar-se mais bibliotecas nas escolas. Criar-se mais bibliotecas, criar-se salas de leitura nos bairros, por exemplo, promover as bibliotecas ambulantes, já se pratica em alguns países, carros que circulam nos bairros, que emprestam livros às crianças, depois recolhem, indivíduos que ensinam às crianças a ganhar a potência pela literatura, etc, etc. Porque, de outro modo, vamos continuar a ter sendo uma sociedade por um lado avançada do ponto de vista digital, mas uma sociedade medíocre no que diz respeito à leitura. Qual a visão crítica que faz sobre os nossos escritores ambulantes? Eu, como eu sou crítico, confesso que terei alguma dificuldade. Eu acho que os nossos escritores fazem o que é possível. Não é fácil escrever em Angola, não é fácil editar obras em Angola e aqueles que o fazem, eu penso que merecem todo o meu apoio, todo o meu respeito e toda a minha consideração. Doutor, para quem quiser comprar este livro, onde é que vai poder mais ou menos o comprar? Depois do lançamento, eu acho que serão anunciados os locais. Mas só previsto o mês de março, dia 15? Em princípio, a data é 15 de março, na União dos Escritores do lançamento desta obra, depois se vai ser a comercialização. O livro, o livro, o doutor, acredita que será bem recebido? Eu acredito que sim. tendo em conta a experiência que tive com o Velho Carbunce, acredito que este terá também a mesma recetividade por parte, entre aspas, dos meus leitores. Dos meus leitores. Tá bom, doutor, muito obrigada por ter sido conosco. Eu é que agradeço pelo convite. Então, em março, com uma entrevista especial, que nós ficamos por aqui. Para quem quiser comprar este livro, que já estava aqui na nossa mesa, é dia 15 de março que vai poder encontrar na União dos Escritores. É só levar o teu valor que vai ter logo já em mão. Boa tarde e continua daí do outro lado. Obrigada. 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 Obrigada.